Boa noite, boa noite, e aí meu povo, tudo certo? Tudo bem? O pessoal tá entrando. Gente, hoje a live vai ser 10, hein? Hoje a live vai ser 10. Acho que todo mundo tem uma concorrente aí que cobre o preço muito abaixo do mercado, não tem? Fala pra mim, você tem alguma concorrente que te dá nos nervos? Que você fala assim, puta que pariu, como é que essa mulher consegue cobrar esse preço? Tem? Boa noite, tô esperando o pessoal entrar, tá gente? Vamos lá, antes da gente começar essa live, eu vou me apresentar, porque tem bastante gente nova chegando lá no Instagram, então eu vou me apresentar. Meu nome é Nina Ortega, eu sou cake designer, especialista em caixa americana, e eu tô aqui pra julgar vocês, confeiteiras, ou aspirantes a confeiteiras, a ter um 2021 extraordinário, a ter um 2021 top, 2021 foda, porque é o que eu sempre falo, 2021 é o nosso ano, 2021 é o seu ano, tá? Então a gente tá fazendo uma série de lives aí, pra poder colocar na cabeça de vocês, confeiteiras, que dá sim pra ganhar muito dinheiro com confeitaria, que dá sim pra lucrar com confeitaria, e que só depende de vocês. E que não é só fazer bolo, tá? Porque se fosse só fazer bolo, gente, eu ia vir aqui fazer live só ensinando receita. E a gente sabe que ser uma confeiteira de sucesso não é só fazer bolo, é muito mais do que isso. É você cuidar do marketing, é você fazer uma boa fotografia pro seu doce, é você cuidar da gestão da sua empresa, é você saber sobre questões de preço, questões de valor, precificação, e eu tô aqui pra te ajudar. Então é exatamente por isso que eu fico mesclando aí as minhas lives entre práticas e lives teóricas, tá? Porque as duas são muito importantes. Então se você tá afim de ter sucesso esse ano, de ser uma confeiteira foda, cara, cola na minha, como diria o outro, né? Vem comigo que você passa de ano, tá? E vai dar certo. Ai, Nina, mas como você é arrogante falar um negócio desse, vem comigo que você passa de ano? Gente, eu tive um ateliê, na verdade não, tive bem mais. Mas eu tive um ateliê de sucesso, tá? Um ateliê que me fazia lucrar muito. Eu tive uma equipe grande, então eu tenho conhecimento. E é aquele negócio, você tem que ficar perto das pessoas que tem exatamente aquilo que você quer ter. Ou que são exatamente aquilo que você quer ser. Elas vão te trazer toda essa experiência, tá bom? Então vamos começar. Primeiro recado, gente. Live de mentoria. Toda segunda-feira tem live de mentoria. Nina, mas eu quero ganhar uma mentoria com você. Eu preciso bater um papo com você. Você vai me abrir a mente. Vai lá. No link que tá na Viu, tem um negocinho assim escrito. Live mentoria em Norteg. Se inscreve. É só você preencher um formulário. Super fácil. Tem 4, 5 perguntinhas. Rápido e fácil, tá? Outra coisa. Toda live tem sorteio. Toda live tem sorteio. Sorteio do quê, Nina? Sorteio do PDF do sucesso, tá? Esse PDF tem todos os resumos de todas as lives que eu fiz até hoje. Live de estoque. Live de precificação. Live de atendimento. Live de cliente. Cara, tudo, tudo, todas as lives que eu fiz estão lá nesse PDF. Todos os resumos. E o resumo tá muito prático, tá muito fácil de entender. Fora as receitas, porque todas as receitas estão lá. Então, receita do biscoito. A receita do biscoito tem até receita de biscoito de chocolate. Receita de biscoito, que foi a live que eu fiz ontem. Tem a receita do bolo Twix. Tem receita bolo mousse. Tem um monte de receita, tá? Pra quem gosta de assistir as lives e quer assistir, vale a pena. Estão todas salvas no canal do YouTube, gente. É só vocês colarem lá e ir pro canal do YouTube. Tá bom? Combinado? Vamos começar a bater um papo? A outra coisa, gente. Normalmente, as lives práticas, eu gosto de fazer com uma roupinha mais bonitinha. Ah, mas hoje, gente, eu tô me sentindo tão bem de domã. Tão bem. Que eu falei assim, cara, quer saber? Eu vou fazer a live assim. E eu queria falar uma coisa pra vocês. É muito importante a imagem de vocês, tá? Por muito tempo, gente, eu usava aquelas camisetas. Sabe aquelas camisetas de propaganda? De político, essas coisas que a gente ganha? Gente, eu ia trabalhar. Eu não tô falando pra vocês trabalharem desse jeito. Eu sei que isso é inviável, né? Você sujar um domã desse de chocolate. Gente, não tem como que a gente fica com chocolate do cabelo até o dedão do pé. Mas na hora de você se posicionar pro cliente, na hora de você entregar um pedido pro cliente, na hora de você fazer uma foto, cara, isso aqui te traz profissionalismo, tá? Não tem jeito. Isso aqui te traz profissionalismo. Não gera uma credibilidade? Quando você vê um profissional assim, olha a foto. Olha a credibilidade que você gera, tá? Mas isso aí a gente tá falando numa outra live, questão de posicionamento. A gente já falou, mas a gente vai falar novamente em questão de posicionamento do cliente, tá bom? Para o cliente. Hoje, a nossa live é pra falar sobre concorrente, fila da puta, que coloca o preço lá embaixo. Eu já vi um monte de gente falando que tem. Eu tenho, eu tenho. Alguém que cobra muito abaixo do preço, eu tenho, eu tenho. O que fazer? Eu tenho a dica. Você vai lá, chega na frente dela, olha e fala assim, é o seguinte, sua fila da mãe, ou você aumenta esse preço ou eu vou dar na sua cara. Mentira. Você não vai fazer nada disso. Pelo amor de Deus. Vontade não falta, mas você não vai fazer isso que é B.O. É B.O. Você vai se foder. Não faz isso, tá bom? Eu vou explicar pra vocês o porquê que isso não impacta em nada pra gente. Aqui chove de gente assim, filha da puta. Meu, normal. Todo mundo tem, todo mundo tem. Beleza? Vamos fazer o seguinte? Então, pra gente começar a live, vamos clicar no aviãozinho aqui embaixo, nesse botãozinho. Parece um aviãozinho de papel. Clica e vamos mandar pra uma galera. Vamos mandar pras concorrentes. Vamos mandar, meu, pra todo mundo que vocês acham que é legal. Se vocês tem grupo de WhatsApp, manda lá no grupo, coloca, olha gente, tá rolando uma live top lá da Nina, falando sobre valor. Vamos ajudar. Quando a gente também entende o sucesso do sucesso do sucesso do sucesso do sucesso do sucesso do outro, a gente vê como o universo compensa a gente com isso tudo, tá bom? Combinado? Combinado? Vou tirar os comentários, porque vocês falam mais que o homem da cobra e eu me perco. E aí a gente vai falar hoje sobre... Clientes. Clientes do cacete. Que cliente, Nina. Nós vamos falar sobre concorrente que cobra um valor muito abaixo. Primeira coisa que você pode fazer, não se desespere. Relaxa, relaxa. Não adianta você se desesperar, tá? Essa é a pior coisa que você pode fazer. O que você vai fazer? Você vai diferenciar, você vai se diferenciar dela em questão de preço e valor. Eu tenho certeza que vocês que estão aqui já escutaram eu falando sobre preço e valor. são coisas completamente diferentes, completamente diferentes. Eu vou voltar até os comentários. Alguém tem noção? Alguém não sabe que preço e valor são coisas diferentes? Vocês, todo mundo sabe disso? Preço é aquilo que você paga. Valor é aquilo que você leva, tá? São coisas completamente diferentes. E é aí que a gente vai se diferenciar. É aí que o negócio vai ficar diferente. Enquanto a sua concorrente tá lá brigando por preço, trabalhando por preço, você vai ter a estratégia de valor. Ó, sim, eu dou o meu valor. Mãozinha, sim. Sim. Isso se chama concorrência desleal. Não. Não acho. Não acho, tá? Assiste a minha live que você vai concordar comigo. Ó o pessoal chamando de cobra. Gente. Agora eu aprendi. Tá bom. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Ao longo dessa live, vocês vão entender, gente. Que não tem essa de concorrência desleal. Que não tem essa, cara. O concorrente... Eu vou falar uma coisa pra vocês na real. Nenhum concorrente nunca me atrapalhou. E eu nunca fui barateira. Nunca fui de cobrar precinho de banana. Eu sempre cobrei. Eu nunca tive uma concorrente... E eu tô falando... Porque só aqui na minha região... Eu tenho quatro, cinco... Ó, tem uma na rua de baixo. Juro por Deus. Tem uma concorrente minha na rua de baixo. Eu fui descobrir depois. Só aqui na minha região tem umas quatro, cinco concorrentes. Elas nunca impactaram em nada nas minhas vendas. Estranho, né? E o valor delas... O valor não. O preço delas é muito mais baixo que o meu. Mas muito mais baixo que o meu mesmo. E vocês vão entender o porquê que isso nunca impactou no meu negócio, tá? Uma coisa que eu quero falar pra vocês. Vocês já viram... Eu quero a opinião de vocês. Vocês já viram mercado anunciando... Ah, eu cubro oferta. É só... Cubro oferta. É só trazer o flyer aqui com o valor mais baixo, com o preço mais baixo. Que a gente cobre oferta. Alguém já viu isso? Vocês já ouviram mercado falando isso? A pessoa só vai dar o preço justo quando viver da confeitaria. Não, Zaninha. Fica na live, Zaninha. Fica na live, Zaninha. Ó, alguém já ouviu mercado fazendo isso? Sabe por quê? Eu era concorrente que vendia abaixo do preço até conhecer você. Agora que eu sei a diferença de preço e valor, eu mudei radicalmente. E eu fico tão feliz por isso que vocês não têm noção. Dinheiro que paga um bolo, meu, paga dois da concorrente. Mas eu não tô nem aí. Tá? Sim, 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 sim. Vocês já ouviram, né? Vou desativar rapidinho. Por quê? Porque os mercados, normalmente, eles estão brigando por preço. Tá? Eles estão brigando exatamente preço. A luta deles é por preço. E quando você briga por preço, não existe fidelidade de cliente. Isso não existe. Quando você tá ali, você e a sua concorrente, uma põe o preço mais baixo, a outra põe o preço mais baixo, a outra põe o mais baixo, você abaixa e fica nessa briga, abaixa, abaixa, abaixa. Não tem fidelidade. O cliente que tá comprando de você, ele está comprando de você apenas por preço. Não importa. Ele não tá nem aí com o seu atendimento. Ele não tá nem aí com o ambiente, o local que ele tá comprando. Ele não tá nem aí se vai ter garantia. Ele não tá nem aí com você. Ele tá comprando por preço. É igual quem vai nos mercados e fica fazendo isso. Vai, ah, não, no Carrefour tá esse preço. Ah, no outro tá aquele. Um no outro tá aquele. E fica, sabe, buscando sempre o melhor preço. Isso tá errado? Não. Isso não tá errado, gente. Cada um é cada um. E tá tudo bem por isso. Eu não tô criticando. Eu tô falando pra vocês que se vocês estão vendendo baseado no preço de vocês, vocês não vão ter cliente fidelizado. Isso é ruim. Isso é péssimo. Porque o cliente, ele não tá preocupado com mais nada, a não ser o preço do produto. E quando ele achar alguém que faça mais barato que você, ele vai com mais barato. E ele não vai nem se preocupar de voltar, tentar negociar com você, falar com você, Olha, fulano fez mais barato. Dá pra gente tentar negociar? Não. Não, você não, provavelmente você não gerou nenhum vínculo com ele. Você não criou nada com ele. Ele cagou pra você. Literalmente, esse cliente cagou pra você. Ele tá preocupado realmente com o preço. E quando ele encontra o menor preço, quando ele encontra o menor preço, ele vai embora. Tá? Eu até coloquei aqui. Às vezes você vende muito barato e o seu cliente, de repente, some. E você fala assim, porra meu, mas o meu preço já tá tão barato. O que que tá acontecendo? Provavelmente, ele achou alguém que cobre menos que você. Ou quando o cliente te chama lá no WhatsApp, querendo o orçamento, e aí você passa o seu preço. Você só passa o preço. Pum, passou o preço. E aí vocês falam assim pra mim, nossa, Nina, ele nem se preocupou de me responder. O cliente nem me respondeu. Eu tenho certeza. Vou abrir os comentários. Vocês tem cliente aí que pede o preço e some? Pede o preço e não fala obrigado? Pede o preço e não responde mais? Some? Pede o preço e fala, ah, tá bom, fala com o meu marido. Ai, gente, essa é velha, né? Eu acho que os maridos moram tudo em Marte. Porque elas demoram, elas não voltam mais, na verdade, né? Deve morar tudo no Triângulo das Bermudas. Porque elas falam assim, ah, eu vou falar com o meu marido. Morreu. Já era. Nunca mais volta. Falou isso pra mim, eu falo assim, tá bom, vai com Deus. É assim, gente, eu vou te dar risada. Ó, sim, nossa, 49% é assim. Sim, vários, muito, tem demais. Isso pode ser por dois motivos. Ou porque você não mostrou o seu valor pra esse cliente. Ele não enxergou qual é o seu valor. Ou porque só quer preço. Tá? Ou um, ou outro. Ou um, ou outro. A tia deu, gente. Não, a tia deu. A prima deu. Não, minha prima, sabe? A prima do meu marido, do cunhado, da vizinha. Ela vai me dar o bolo? Obrigado. Fiz seis orçamentos essa semana. Uma delas disse que tava caro. E as outras nem retornaram. Paula, é bom você ver qual é o tipo, qual é o perfil de público que você tá atingindo. É bom você descobrir isso. Isso vocês fazem com pesquisa. Eu vou chegar lá nessa live. Tem alguma coisa errada, então. Tem alguma coisa errada, tá? Ou é aquilo. Ou você não está mostrando o seu valor. Na verdade, são três coisas. Ou você não está mostrando o seu valor pro cliente. Ou não é o cliente certo. Não é aquilo que a gente sempre fala. Você tá atingindo um público que não tem, às vezes, o dinheiro pra comprar. E nada mais desmotivante do que isso. Você, pô, vendeu um produto e o cliente, ele até quer o seu produto, mas ele não tem dinheiro. Ou esse cliente só quer preço, tá? Das três a uma. Deixa eu ver. Sim, aconteceu comigo ontem. A cliente nem falou obrigado. Ai, porra. Pera aí. Desculpa. Agora eu sei o meu valor, então tá bom. Vou tirar aqui, vou desativar rapidinho os comentários. Tá? Então é o seguinte. Se você vende o seu produto usando estratégia de preço, você tá fodida, minha amiga. Você tá ferrada. Para com isso. Primeira coisa, esquece a sua concorrente, cara. Esquece ela. Cuida da sua vida. Certo? Cuida da sua vida. Vai cuidar do seu negócio. Se você tem tempo pra ficar se preocupando com o que o concorrente tá fazendo, é porque você tá com tempo sobrando, gente. Tá, Nina. Mas você manda a gente fazer pesquisa de mercado, saber como é que tá os concorrentes. Eu mando. Mas não é pra ficar fazendo isso o dia inteiro, tá, gente? E nós vamos falar sobre pesquisas. Bastante, 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 bastante. Quando você briga, você tem que entender o seguinte. Que quando vocês estão brigando por preço, por preço, é porque provavelmente tá faltando valor nesse produto. Tá, Nina? Ó, depois nós podemos fazer uma live só eu explicando pra vocês a diferença entre valor e a diferença entre preço, tá, gente? É aquilo que eu falei no começo da live. Preço é o que você paga. Valor é o que você leva. É a experiência, né? São os bimos. É tudo aquilo que você leva pro seu cliente, beleza? Então, vamos lá. Se você... Se você for lutar, gente, por preço... Deixa eu colocar esse negócio aqui. Isso não tá me atrapalhando. Pera aí, gente. Dois minutinhos. Pera aí, pera aí. Porque eu preciso ficar virando de costas pra vocês. Se você... Se você quer brigar por preço, tá tudo bem. Isso não é errado. O que que você precisa entender? Que você não vai conseguir ter um diferencial. Quando você briga por preço, você não consegue ter um diferencial. Você não consegue... Oferecer uma boa experiência pro seu cliente. Não tem como, gente. Se o seu preço é muito baixo, não tem como você colocar coisas grandiosas no seu negócio. Oferecer coisas incríveis no seu negócio. Você não consegue. Não tem jeito. Tudo é custo, tá? Tudo é custo. É a mesma coisa. Você vai... Deixa eu pensar aqui. Você vai no... Vamos falar do Outback. Você vai no Outback comer. E aí, sempre tem de entradinha aquele pão preto, né? Que é aquele pão australiano com uma manteiguinha. Aí você fala assim... Nossa, meu. Olha que top. Tem até entrada. Porra, tem entradinha pra comer aqui. Olha que legal. Olha que bacana. Minha filha, você tá pagando tudo isso. Entendeu? Isso tudo. O cara, ele cobra um preço mais justo e ele consegue dar esse diferencial. Ele consegue encaixar esse mimo todo dentro da experiência que ele quer te oferecer. Tá bom? Agora a gente vai falar sobre o seguinte. Se você acha que começar vendendo barato é estratégia, você tá ferrado. Muita gente tá começando na confeitaria e fala assim... Ai, mas eu tô começando, Nina. Não posso cobrar caro. Eu tô começando. Gente, eu falo isso o tempo todo. Você vai cobrar conforme aquilo que você entrega pro seu cliente. Se você quer entregar uma porcaria, você pode cobrar uma porcaria. Tá tudo bem. Se você cobra mais baixo, tá tudo bem. Agora, se você tá entregando um produto top, produto de qualidade, uma experiência top... Você vai cobrar por... Trava a língua. Você vai cobrar um preço baixo? Não importa se você já começou faz um mês. Se você... Meu, eu tenho uma aluna. Ela deve estar até aqui. Tá aí, Tamara? Você tá aí? Vamos ver se ela tá. Normalmente, ela sempre tá em todas as lives. Cara, ela começou ontem na confeitaria. Ela é um bebê na confeitaria. Seis, sete, oito meses. Sei lá eu quanto que ela começou. Ela largou o emprego dela de professora, né? E na quarentena. E ela veio fazer um curso comigo. Ela pegou o dinheiro e veio fazer um curso comigo. E ela veio cheia de posição. Nina, eu quero fazer isso. Eu vou fazer aquilo. E... Ah, a Fabi tá aí. Fabi, você olhou lá o PDF do sucesso? Você gostou? Me conta se você gostou. Tem bastante coisa. A Fabi foi quem ganhou o sorteio ontem. A Fabi foi quem ganhou o sorteio ontem. Acho que a Tamara não tá, gente. Mas a Tamara, ela tá em todas. Ah lá, tô aqui. Falei? Tinha certeza. Ó, ela tá aqui. Quanto tempo faz que você tá na confeitaria? Fala pra mim. Eu tô. Já te vi, mulher. Tem delay aqui no Instagram. Ela começou, gente, na confeitaria ontem. Vai lá no Instagram dela. Vai lá. Depois vocês param. Para o que vocês estão fazendo. Não sai da live agora. Mas depois que acabar a live... Ó, comecei em março. Vai lá, gente. Ela cobra. Ela não... Ó, eu não sei quanto você tá cobrando agora. Mas eu sei que ela não cobra barato. Ela cobra o preço justo dela. Só que ela tá o tempo inteiro, cara, buscando novidade. Ela tá o tempo inteiro buscando conhecimento. Ela tá o tempo todo tentando entregar o melhor e 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 o melhor pro cliente dela. Ó, ela ainda não tem um ano que tá na confeitaria. Nina, eu quase tive que fechar as portas porque eu comprava muito barato. Cheia de encomenda, mas sem dinheiro. Aí fui olhar. Mas isso é óbvio, gente. Quando você tá com preço muito baixo, você vai ter muita encomenda. Isso é natural. Você vai ter encomenda pra caralho. Você cobra preço de banana? Você não tá ganhando merda nenhuma. Você não tá lucrando. Você não tem como melhorar. Você não tem como evoluir. Eu aqui no ateliê, cara, eu cobrava os bolos a partir de 200 reais o quilo. Tinha gente do meu lado que fazia um trabalho maravilhoso que cobrava 80 reais o quilo. Quem vendia mais? Ela ou eu? Eu? Óbvio. Óbvio. Eu negava encomenda. Eu passava encomenda pra ela. Eu falava, olha, eu não consigo te atender, mas eu vou te dar uma sugestão de fulana. E aí você fala com ela. Porque tinha épocas que eu não tinha como. Eu negava pedindo pra caralho aqui na loja. E aí a pessoa falava assim, ai, Nina, pelo amor de Deus, Nina, por favor, Nina. Teve gente, eu juro pra vocês, teve gente que falava assim, meu, põe o preço mais alto, cobra mais alto, eu vou pagar. Não tô de brincadeira. Olha o valor que eu tava gerando pra aquela pessoa. Olha o valor que eu gerava pra essa pessoa. Vocês entendem? Teve uma época que eu tinha tanta encomenda, tanta encomenda, que eu tava puta que o pessoal pedia de última hora, porque eu odiava negar pedido. E eu sempre ficava assim, mano, eu começava a entrar no pedido, eu começava a negar, eu saia contratando gente. Só que tem horas, gente, que não dá, você sai contratando todo mundo, até porque é complicado você achar mão de obra e tal, você tem que treinar. Eu gostava de treinar as meninas e tal. E esqueci o que eu ia falar. Puta que pariu. Ah, lembrei. Nossa, velho do céu. É orégano essa porra que eu tô usando, não é possível, gente. Ai, meu Deus, porque se eu falar que eu uso droga aqui, fodeu, né? Que vão espalhar pra todo mundo. Mas não é não, é a idade. Vamos lá, gente. Gente, esqueci de chutar. Esqueci de novo. Esqueci de novo. Pera aí. Olha que pariu, que porra. Ai, caralho. Meu Deus, velho. Viajei, esqueci. Ah, lembrei. Lembrei, eu não vou me perder. Quando, quando eu começava a negar muita encomenda, que começava a sair, e eu comecei a ficar puta. Porque eu falava assim, caralho, todo mundo me pedindo de última hora. Ai, eu coloquei taxa. Eu coloquei uma taxa de emergência. Eu falei assim, pronto, vou resolver meus problemas. Vou colocar uma taxa de emergência. Cara, o pessoal parava sem dó. Eu cobrava 20% do valor. Eu falava, olha, eu até consigo te atender, mas vai ter uma taxa de emergência. Porque a gente vai ter que passar do horário do expediente. Isso vai me gerar custo. Eu vou ter que pagar funcionário. Eu vou ter que contratar freelancer. Isso vai ter custo. Tudo bem? Se você quiser pagar aí a taxa de emergência, tudo bem. Eu faço 20% do valor da festa. Ui, papel. As pessoas pagavam. As pessoas pagavam porque elas queriam. Elas queriam o bolo da Nina Ortega. Cara, todo dia eu recebo mensagem no Instagram. Ai, Nina, a gente perdeu a melhor confeiteira que tinha. Ai, porque quem vai fazer nossos bolos? Eu divulgo. Todo mundo lembra que eu fiz uma lista? Eu falei pra vocês. Eu divulgo essa lista, tá, gente? Eu mando pra essas pessoas. Todo mundo que colocou, que preencheu o formulário, eu mando. Elas querem fazer comigo. Me implora. E eu não faço mais. Por quê? Porque eu gerei muito valor pra essas pessoas. E vocês também vão conseguir fazer isso, tá bom? Aí eu coloquei aqui, ó. Preço não é estratégia de valor, tá? Por quê? Aquilo que a gente tava falando. Se você cobra muito barato, você não vai ter como investir num bom atendimento. Como assim, Nina? Ué, um bom atendimento? Você precisa investir em treinamento pra sua equipe. Você precisa investir, vai, sei lá, tempo pra poder fazer aqueles orçamentos que eu ensinei vocês. Investir numa pessoa pra poder te ajudar. Não tem como. É aqueles orçamentos rapidão. Ó, o que você precisa? Ah, é isso? Papapapapa. Pum. Acabou. Você já não tem um bom atendimento. Uma equipe treinada. Porra, meu. Leva tempo. As meninas que trabalhavam aqui, elas faziam curso. Quando não era eu que dava, eu oferecia curso pra elas. Por quê? Porque elas tinham que melhorar. Eu precisava treinar elas. Isso leva tempo. Gente, tempo é dinheiro. Entendam que o principal aqui que a gente fala é de tempo. Tempo é dinheiro. Você tem 24 horas no seu dia. Não tem, cara. Não tem. Não tem como mudar isso. Não tem como fazer mais horas, tá bom? Ser mais rápido, ó, ser ágil, entregar no prazo. Como é que você vai fazer isso? Você tem comida pra caralho. Como é que você vai entregar tudo no prazo? Não tem como. Não vai sobrar dinheiro pra você, sei lá, investir num carro. Eu comprei. Eu tinha uma doblô aqui só pra fazer entrega. Por quê? Eu gerava valor, cara. Eu ia entregar as minhas encomendas com uma doblô refrigerada. Bacana. Uma pessoa ia entregar com a camiseta, com o meu logotipo. Olha que profissionalismo isso. E eu comecei fazendo isso, não foi depois que a Rui e ela ficou fodona. Não. Eu sempre fiz questão de, enquanto ela pudesse ter o carro, de, pô, ir com o carro bacana, o carro limpinho, a camiseta. Isso tudo, gente, custa. Agora, você vai ficar brigando por preço? Vai mesmo ficar se desgastando com a concorrente por preço? Sendo que você pode gerar muito e muito valor pro seu produto? Tá bom, Nina. Como é que eu gero valor? Eu sei que você tá se fazendo essa pergunta. Eu vou marcar uma live pra vocês só pra falar disso. Porque não dá tempo de eu falar aqui hoje. Outra coisa que não vai dar pra você fazer, conhecer o seu cliente. Chama o seu cliente pelo nome. Só chama o seu cliente pelo nome. Saiba o nome do filho do seu cliente. Oi, fulana, tudo bem? Ai, tá chegando o mês-versário da fulaninha, né? Ai, que bacana. Nossa, todos esses meses, tá? Nossa. Pô, acabou. Só que pra isso, você precisa controle. Você precisa ter cadastro. Isso te toma tempo. Isso te toma dinheiro, porque você vai precisar comprar as planilhas pra poder fazer todo o cadastro do cliente. Saber a data de aniversário dele pra poder mandar uma mensagem. Nós falamos isso sobre pós-venda. Na live de pós-venda. Você mandar uma mensagem pro seu cliente, chamando ele pra perto. Ó, tô aqui. Porra, você faz bolo, cara. Você faz festa, filha. A vida do brasileiro é fazer festa. A vida do brasileiro é comemorar. Você tá no melhor ramo que você podia estar. Olha, se liga nisso. Todo mundo gosta de uma festa sem bolo, sem festa, minha filha. Não tem festa de aniversário sem bolo. Tem gente fazendo aniversário dia todo dia. Beleza? Ou seja, gente, se você quer brigar por preço, você vai ter que tirar todo e qualquer diferencial que você tenha pra poder oferecer pro seu cliente. Quer brigar por preço? Então briga. Mas você vai ficar ali, estagnado. Você vai estar se igualando as suas concorrentes. Você vai estar totalmente, gente, perdendo a sua identidade. Você vai deixar de ser referência. Hoje eu sou referência na pasta americana. Eu sou referência na pasta americana. Mas eu nunca abri mão de tudo que eu ofereci pro cliente. preço? O que eu faço é luxo. Quer pagar? Paga. Quer comprar por preço? Vai lá buscar. Vai lá comprar por preço. Não tem problema. O que eu vendo não é preço. Eu vendo uma experiência. Eu não vendo bolo, gente. Eu vendo uma baita de uma experiência pro meu cliente. Mas eu vendo uma puta de uma experiência pro meu cliente. E o meu cliente, que é meu cliente mesmo, ele sabe disso. Tá? Ou seja, você perdendo a sua referência, você perdendo a sua identidade, você que era conhecida talvez por entregar rápido o seu produto, você não vai mais entregar. Porque você não consegue. Você tá baixando o seu preço. Você era conhecida por dar um mimo, por dar uma lembrancinha. Ontem nós falamos na live disso. Ontem. Eu falei pra vocês. Nós vamos até falar mais pra frente. Mas eu falei pra vocês. Eu não dava desconto. Eu não dava desconto. Comigo não tem essa. As pessoas, na verdade, elas tinham vergonha de me pedir desconto. Porque elas viam tanto, tanto, tanto valor no meu produto que elas ficavam sem graça de me pedir desconto. E assim, me pedir o desconto, eu entendia. Opa! Peraí. Se ela tá me pedindo desconto, é porque eu não fui clara no valor do meu produto. Eu não mostrei pra ela o que ela vai receber em troca. Ela só tá achando que ela vai ganhar doce. Tem alguma coisa errada. É aqui que eu vou mudar. E você baixando o seu preço, você tá perdendo espaço, sabe pra quem? Pras confeiteiras que tão vindo cheia de novidade. Você vai perder espaço pras confeiteiras que tão vindo com tudo. Que tão fazendo curso. Eu vou falar uma coisa. Eu vou falar da Tamara de novo. A Tamara, ela tá passando na frente de um monte de confeiteira, ó, de milianos que tá na confeitaria. E ela tá passando na frente. E ela vai passar mais ainda. Você sabe por quê? Ela tá o tempo inteiro buscando conhecimento. Ela tá o tempo inteiro mostrando pro cliente dela que ela tá gerando valor. O que que ela faz? Olha, eu tô fazendo curso. Olha isso. Olha aquilo. Eu tô fazendo isso. Eu tô fazendo aquilo. e aí ela que tá menos de um ano na confeitaria tá vendendo mais que você que tá, ó, há mil anos na confeitaria. E não tá vendendo o que ela vende. Sabe por quê? Porque ela tá tendo um entendimento do que é valor. Tá certo? Tamara, não é pra você ficar se achando não, viu, Tamara? Que eu puxo tua orelha. Gente, eu vou falar outra coisa pra vocês. Cria a minha. cria a minha porque a Tamara cria a minha. Cria a minha só tem sucesso. E eu falo isso com a boca cheia. Com a boca cheia. As minhas alunas cara, as minhas alunas elas têm resultado. Não tem. Comigo não tem essa. Eu não sou professora boazinha não, viu? Tá bom? Outra coisa que eu quero falar com vocês. Até falei isso no começo da live um pouquinho sobre imagem. Não era bem pra esse ramo, pra esse caminho. Mas, gente, isso tudo também está ligado a imagem de vocês. As pessoas, elas querem comprar dos melhores. Elas querem comprar das pessoas mais bem sucedidas. Elas querem... Gente, isso pra elas hoje, pra elas hoje, é top. Você pôr um bolo da Nino Ortega na mesa, porra, é marca. Pra quem tá, pra quem conhece, pra quem gosta, né? Pra quem faz festas, é... É... Então, isso tudo tá ligado à imagem que você passa pro seu cliente. Lembra que eu falei de vocês, pra vocês, do Domã? o que você tá mostrando pro seu cliente? Você tá aí parecendo uma louca, toda desorganizada, você filma a cozinha aí tudo bagunçada, tudo cagado, você aparece nos vídeos parecendo a relaxada. Eu tô falando porque eu fazia isso, cara. Eu fazia isso. Mesmo eu gerando todo o valor pro meu cliente, eu fazia isso. nós já fizemos uma live sobre marca pessoal, sobre branding. Eu fazia isso, cara. E aí, o dia que eu resolvi mudar, o dia que eu resolvi pintar cabelo, né? Cuidei do meu corpo, comprei roupa nova, comprei joia nova, joia, né? Que joia. Às vezes nem é joia. Muda. Isso muda. O seu cliente te vê de maneira diferente. Ele fala, nossa, tá tendo o resultado que ela tá fazendo. O negócio dela é bom. Tá? Então, isso tudo tá muito ligado à imagem também. Beleza? Tá bom, Nina. Então, vamos lá. O que que eu faço quando a minha concorrente tá aplicando o preço mais baixo? O que que eu faço, Nina? Como é que eu faço isso pro cliente? Não sei, mano. Mostra pro seu cliente que pra você ter um produto excelente, isso te custa. Isso precisa de investimento, precisa de conhecimento, técnica, criatividade. Tudo isso tem custo. Não dá pra você oferecer um produto top se você cobra por uma porcaria. Como? Como? Não tem como. eu conseguia mandar os meus bolos em uma caixa linda, maravilhosa, com laço, com uma etiqueta, com uma vela, porque eu colocava uma vela junto. Cara, eu já criava a maior experiência legal. A hora que o cliente recebia a caixa de bolo, quem entregava era o meu pai, né? Meu pai era o meu funcionário, ele entregava. A hora que meu pai falava pra mim, nossa, Nina, as pessoas, cara, elas falavam, nossa, parece um presente. Nossa, cara, que lindo, dá até dor de desmanchar. Por quê? Porque eu cobrava por um valor que eu podia oferecer tudo isso. Agora, vai eu cobrar 80 reais o quilo de um bolo de pasta americana? 70 reais um quilo de bolo de pasta americana? Não tem como. Não tem como. Enfiava um saco o bolo. Não tem como. Aí, vocês mandam o bolo de pasta americana naquelas bandas. Gente, eu quero morrer. Eu quero morrer. As meninas, quando chegam aqui pra mim, 90% delas chegam com o bolo em cima daquelas bandejinhas de papel alumínio. Gente, não dá. Eu tenho cliente, eu mando em madeirite, aqueles tabuleiros de madeira nos mais grossos. Ele é caro, não é barato, tá? Eu consigo, às vezes, alguns tabuleiros chegam a custar, gente, de 10, 15 reais. É caro. Eu consigo colocar porque eu cobro por isso. E tem cliente que me liga perguntando se não é pra devolver a tábua. Então, quer dizer, se ele tá preocupado de me devolver a tábua, é porque ele realmente gostou da tábua. Ele viu que o negócio era legal. E aí, eu falo assim, não, imagina, é pra você, pode usar, imagina. Entendeu? Agora vocês mandam naquelas porcaritas. Eu vou ligar, eu vou ligar os comentários que eu quero saber quem é que coloca o bolo de pasta americana naquelas bandejinhas de alumínio que eu quero morrer com aquilo. Fala pra mim. A Fabi colocou, mas eu acabei nem vendo, Fabi. Eu nem vi o que você escreveu, Fabi. Quem é que coloca no papelzinho aquela bandejinha de alumínio? Rorosa. Eu tenho vontade de matar vocês, gente. Aí já começou da risada, é porque, ó, já coloca. O que vocês estão vendo, gente? Eu não entendo. Eu não entendo vocês. Eu usava tabuleiro Avaré mesmo no bolo de acetato. Show! 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 Nina, mais uma vez eu não era confeiteira ainda. Fiz o aniversário do meu filho e a moça pediu o cake board de volta. Então, porque provavelmente ela cobrava nada, né? Você pagou quanto nesse bolo? Vamos combinar. aquilo nem aguenta o bolo, não aguenta mesmo, gente. Não aguenta, não aguenta. Na bandeja de MDF de 3 milímetros, já achou horrível. Imagine esse de papel. Normalmente, os cake boards são nessas de 3 milímetros, né? Não é? eu usava a de 6 milímetros e a de 8 milímetros, dependia do bolo. Olha o pessoal falando, eu faço bolo de chantilly e todos saem no pratinho. Da mensagem com a minha logo. Hoje eu já fiz isso, agindo lá. Eu não, mas eu morro de rir até nos bolos de chantilly. Eu acho feio. É feio. É, pronto, falei. Foda-se. Não tô nem aí. Pronto, falei. Foda-se. Não tô nem aí. É horroroso. É horroroso. Eu não gosto, mas essa é a minha opinião. Essa é a minha opinião. Cada um tem a sua. Outra coisa, não adianta eu vir aqui e falar assim, é horroroso. Mas você não tem o público que vai pagar. Você ainda não consegue cobrar pelo preço. Não tem jeito. Compra, mas coloca o mais bonitinho. Hoje, gente, tem os coloridos e tal. Tá tudo bem. Hoje tem cake bird, tá? Os cake birds, eles são legais. Você consegue colocar você manda gravar seu logo. Tá? Isso é capricho. Isso é capricho. Tá? Não joga num papel de alumínio. A casa bandeja de alumínio, velho, é do tempo de vovó. Tá? Ai, gente, eu sei que eu vou receber mensagem no direct, porque tudo que eu dou a minha opinião, a galera pesa na minha, viu? Caguei. Tô nem aí. Então, vamos lá. Vamos lá, Nina. Como fazer uma estratégia de valor? Primeira coisa, por que as pessoas compram de você? Vai descobrir o porquê que as pessoas compram de você. O que que as pessoas enxergam na sua empresa? O que que as pessoas enxergam em você? Vai descobrir. Nina, como é que eu vou descobrir isso? Minha filha, te vira. Pergunta pra cliente, pergunta pra ex-cliente, pergunta no Instagram. galera, faz pesquisa. Vocês têm no Instagram hoje. Pô, isso aqui é tarefa do desafio. Quem que tava no desafio? Quem tá no desafio? Gente, saiu mó galera do desafio. Eu tô adorando. Eu tô adorando, porque eu só tô vendo gente top lá. Só vai ficar os pica da galáxia lá. Certo? Faz pesquisa. Façam pesquisa pra vocês saberem. Nina, como é que eu faço pesquisa? Pô, faz pesquisa no Instagram. Quem tava lá no desafio, eu dei até as perguntas que tinha que fazer. Olha lá, o pessoal falando eu, 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 eu. Tô no desafio. Por quê? Lá eu dei as perguntas. Como que você ia perguntar? Ó, quem que é no desafio descobriu. Descobriu quais eram as dores dos clientes. Descobriu qual era o público que tinha que vender. Descobriu tudo. Só as fortes ficaram no grupo do desafio. Só as fortes. Não é só as fortes, na verdade. Só quem quer a mudança. E isso é natural, viu? Se fosse fácil, minha filha, todo mundo ia ter sucesso. Se fosse fácil, todo mundo ia ser foda. Não é? Não é fácil. Aliás, quero saber o seguinte. Quem já se inscreveu na minha masterclass? Você não sabe nem do que eu tô falando? Dia 25 de fevereiro, às 20 horas, vai rolar uma masterclass incrível. Uma hora de conteúdo, uma hora e meia de conteúdo foda. Gente, de graça. Online. Pra poder o quê? Te ensinar. Pra poder o quê? Te ajudar. Eu quero... Gente, eu transformei minha vida com a confeitaria. E eu fechei o meu ateliê porque eu quero que você transforme a sua também. Eu acredito. Eu acredito que você pode. Eu acredito que você pode porque tudo que eu tenho hoje é da confeitaria. Pessoal falando que já, que já, que já. Certo? Faça pesquisas depois que você descobrir o porquê que as pessoas compram de você. O que que elas enxergam no seu negócio. Tá feito. Você sabe qual é o seu valor. Usa isso a seu favor. O seu valor. Gente, caí aqui de paraquedas que eu estou adorando. Larissa, bem-vinda, minha filha. Aqui o negócio é sem mimimi, tá? Mas você vai curtir. Quer ser confeiteira foda? Cola na minha, vamos junto, tá bom? Ó, aqui eu falei pra vocês. Se te pedem desconto é porque eles não estão vendo o seu valor. É exatamente isso. Ó, eu vou desativar um pouco os comentários rapidinho. É exatamente isso. quem tá te pedindo desconto é como se eles estivessem te vendo abaixo deles. Isso é real, tá? Peraí que eu vou virar a folha aqui e já falta. É como se eles estivessem te vendo abaixo deles. Você não tem nada pra agregar pra eles além daquilo que você tá bebendo, que é o seu doce. então eles vêm e te pedem desconto. Por que que o meu... Eu não tinha mais problema com as pessoas que me pediam desconto. Porque eu gerava tanto valor pra elas, eu mostrava tanta qualidade do meu produto, eu mostrava tanto que eles sentiam que eu tava ali, ó. Eu agregava tanto na vida deles, naquele momento deles, eu tava ali com eles, ó. As pessoas vinham buscar o bolo, não tem porquê. Não tem porquê me pedir desconto. E as pessoas, quando você mostra o seu lugar, elas param de te pedir desconto. Isso é real, gente. Quando você mostra qual é o seu lugar, agora você não posta merda nenhuma na internet. Você não se mostra. O cliente vai lá, pede, faz o que quer, pede desconto, você dá... Você sabe o que o cliente pede? Ai, coitada. O que que ele pensa? Ai, coitada, ela deve estar sem encomenda. E você deve estar mesmo. Ai, deve estar sem encomenda, coitada. O meu não. Aqui, eles sabiam que se não é do jeito que é, eu vou fazer, eu tô com encomenda sobrando, sobrando. Então, o que que eles faziam? Eles nem se atreviam a me pedir desconto, porque corri o risco deles não conseguirem fechar a festa comigo. Tá? Vamos lá. Tá bom, Nina, mas vamos lá. Meu concorrente, Nina, tá na mesma pegada que eu. Ele tem um monte de coisa bacana, ele tem um monte de diferencial como eu. Cara, ele tá na mesma pegada do que eu. Tá? E aí, o seu cliente, ele gosta de você, ele gosta do seu produto, mas ele fica meio em dúvida. Aí, ele chega em você e pede desconto. Fala assim, ai, Nina, eu gosto tanto do seu produto, eu quero fechar com você. Meu, dá uma melhorada no preço, que não sei o quê. Aí, sabe o que você faz? Você vai lá e fala, sai, acabou, vou te dar um desconto. Acabou, vai, vou te dar um desconto. Só que o cliente para de encher o saco, porque a gente tem tanta coisa pra fazer, só que o cliente para de encher o saco. Tá errado, porra, tá errado. Gera valor, de novo, eu vou falar essa merda, usa a criatividade. Nina, o que você fazia? Eu falei isso na live ontem, quem assistiu a live de biscoito sabe? Eu fazia biscoitinho. Não era que sobrava, eu fazia biscoitinhos para mimar o meu cliente. Olha, eu não vou conseguir te dar desconto, eu não consigo baixar o valor, mas eu vou te mandar um docinho top, eu vou te mandar um negócio que vai, meu, vai fazer um charme na sua mesa. Cara, confia, você vai gostar, você não vai se arrepender. Eu não vou conseguir te dar o desconto, mas vou te mandar umas bolachinhas para você tomar com café, você vai ficar fã. Tenho certeza, você vai me ligar só para comer das bolachas. Mas de ter feito, mas de ter feito. Eu mimava meu cliente, eu sentia que ele era importante. Aí o cliente olhava assim para mim, ai, nossa, ai, minha sogra vai vir tomar café, eu vou falar, faz o seguinte, vou te mandar até um pouquinho a mais, aí você divide aí com a sua sogra. Pronto, mamão, comi com farofa meu cliente, pá, ele paga. gente, o preço, o preço é o de menos, é o de menos. O seu cliente, entendam, o seu cliente não está preocupado 100% com o preço, não é isso que vai fazer ele deixar de comprar. Quem de vocês aí já pegou um produto que era caro para caralho, mas vocês mesmo assim compraram, porque vocês viram que aquilo ia fazer diferença na vida de vocês. Aquilo ia gerar, ó, isso aqui não é caralho não, não é mamão, isso aqui não é de graça não, mas eu pago sem dó, velho, sem dó, porque eu dando uma roupa dessa, onde eu chegar se eu for na FIPAM? Espero que ano que vem tenha FIPAM, né? Apesar que eu vou falar, viu, a FIPAM, gente, é zoológico de céu aberto, que ali só tem cobra, Deus que me perdoe, mas mesmo assim eu gosto, porque eu consigo ver algumas colegas e tal, porra, eu chegar assim na FIPAM, que moral, pô, Sônia Nortega, cake designer na parada, aí, ó, vocês estão entendendo? Tenho certeza, velho, tenho certeza que muitas de vocês, pô, se enfiaram até em dívida, sei lá eu, compraram um produto que era caro, mas que vocês pagaram feliz, eu vou até ligar essa parada aqui pra vocês me falarem, é ou não é? Vocês já não compraram produto que era caro, mas que vocês viram o valor e pagaram do mesmo jeito? Ou seja, meu povo, não adianta vocês querem entrar em guerra de preço, esquece guerra de preço, vocês querem que eu faça uma live sobre valor e preço? eu ligo os comentários começam, só risada, qual que é o motivo agora? Que eu não tô entendendo, verdade, eu também concordo, verdade, pra fazer seu curso eu paguei sem dó, ó, você sabe que eu tenho gente, eu tenho aluna que juntou dinheiro, eu tenho uma aluna, quem me segue sabe, eu tenho uma aluna que fez rifa, eu postei aqui pro pessoal ajudar ela na rifa, ela fez rifa, porra, pra ela era caro, mas ela viu tanto valor no que eu ia oferecer pra ela, ela pagou, e pagou feliz, e tá tendo resultado, eu paguei feliz o bolo da Sossol com você, Cacá, como disse, eu queria o bolo da Nina Ortega, vocês entenderam que o negócio era comprar o bolo da Nina Ortega? Porque você é muito engraçada, muito obrigada, você é foda, lógico que eu quero, boa noite, Nina, você tá curso presencial, não dou mais curso presencial, gente, não dou mais curso presencial, e vou dizer mais, a minha hora hoje, ela é cara, ela é cara, eu vou cara, não dou, vou só parar por aqui, não dou, tá? Vai ter surpresa aí, aguenta aí, muito tapa na cara, gente, rir pra não chorar, é verdade, é melhor rir mesmo, além de juntar a grana pro curso, que na época, não havia, ainda implorei, Nina, o que fazer? Ah, é a doces da Camila, gente, foi a minha, Camila, que maravilhosa, te ver na live, cara, que linda, a Camila foi a minha primeira aluna do curso VIP, eu não dava curso VIP, eu não dava, Camila, veio da onde Camila? Longe pra caralho, é do Sul, eu não lembro a cidade agora, não lembro o nome, ela veio, e ela ficou ingênuosa, não, mas dá um curso VIP, eu tô indo pra São Paulo, pô, me dá uma aula, porque eu tô indo pra São Paulo, me dá uma aula, meu, meu, foi top, foi top, tudo começou a partir da Camila, ó, uruguaiana, verdade, uruguaiana, cara, que legal, que legal, Sebi Santo Silva, manda um abraço pro seu pai, manda, mano, pode deixar que eu mando, que legal, Camila, fiquei mó feliz de te ver aqui, muito feliz, manda um beijo pro seu boy maravilhoso, que edita a gente um vídeo como ninguém, viu, o cara é foda, inclusive, ele que editou muitos vídeos meus, quando eu lançava os cursos antigamente, manda um beijo pro baby, foi um prazer ter você aqui na live, fiquei feliz demais de te ver, viu, esses dias eu tava curiando sua página aí, enfim, gente, faz pesquisa de mercado, e descobre aonde você pode ser melhor, nós também tivemos essa, essa, essa tarefa, nós também tivemos essa tarefa, no desafio, né, fazer pesquisa de mercado com as concorrentes, cara, o que, o que, o que elas descobriram, Nina, vai ter curso online? Não sei, não sei, não sei, não sei, o que elas descobriram, nessa pesquisa de mercado, foi surreal, teve uma, Nina, lê minha mensagem, meu Deus, lê, 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 aí eu não sei, onde é que tá essa mensagem não, minha filha, não sei, bote, manda de novo, manda de novo, o que as meninas, ó, essa tarefa foi maravilhosa, foi top fazer a pesquisa, descobrimos muito, foi surreal, gente, o que elas descobriram, coisas onde elas podiam melhorar, onde que elas estavam perdendo, teve até uma, que era referente a local, e aí, teve a aluna que a gente avaliou, tava escrito, é, local de fácil acesso, trabalho em casa, local de fácil acesso, e todas as concorrentes dela, estavam do mesmo jeito, trabalho em casa, local de fácil acesso, aí eu falei, cara, vocês não entraram a fundo nisso, vocês não foram específicas nisso, peraí que eu já, eu vou bater em você, ó, algodão, 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 doce e deliceria, algodão, doce e deliceria, o que fazer, quando os concorrentes, cobram metade do nosso valor, tipo, muito, eu, porra, eu tô até agora, falando que isso é uma coisa, vocês vão ter sacanagem, ó, caralho, você sai da live, e você espera essa porra ir pro youtube, e você vai assistir essa live lá no youtube, você tá me sacaneando, velho, eu tô falando, que se foda, que se foda, errei, né, deixa eu pegar minha cameta, ó, porra, cara, eu tô até agora, falando essa porra, faz uma hora, deixa eu ver, faz uma hora, que eu tô falando isso, meu, é piada, velho, ó, ó, você vai entrar, algo tão doce, você vai entrar na minha lista negra, eu vou te pegar, viu, eu vou te pegar, que puta, que pariu, mano, ai, meu Deus do céu, nem eu me aguento, nem eu aguento as coisas que eu falo, ou seja, gente, acabou a live, deixa, o que que eu tava falando, ai, meu, meus esquecimentos, ó, eu não aguento, mano, tá bom, tá tudo certo, ó, tá tudo bem, relaxa, tá tudo bem, tá tudo bem, gente, sabe que eu não dei a senha, pra live, eu vou dar os três primeiros dígitos agora, um, dois, três, um, dois, três, são os três primeiros dígitos, nós cobramos, nós cobramos o valor e pronto, mas ai, a concorrência é desleal, que se foda a concorrência, ela não vai durar muito tempo, ela não vai aguentar se manter muito tempo, ela tá trabalhando sem ganhar dinheiro, não se, não se preocupa com o que fulano tá fazendo, cara, foca em melhorar o seu, foca em melhorar o seu produto, em melhorar o seu atendimento, em dar o seu melhor pro cliente, foca em transformar a vida do seu cliente, foca em fazer o dia do aniversário, o melhor dia da vida dele, a melhor experiência da vida dele, foca em ter um lugar bom, foca em ter um atendimento rápido, foca em ter, sei lá, porra, sei lá, que se dane, que o seu concorrente tá pensando, que se dane, ó, você gosta de um, dois, três, é que é o mais fácil, é o mais fácil, aí eu falo dois, três, ficam tudo cagados, eu mato, tá bom, beleza, a partir de hoje, acabou, é o seguinte, eu fiz esse desafio, e eu vou fazer esse desafio em breve, o Rafa não falou nada ainda, nem troquei ideia, mas daqui um mês, dois ou três, eu vou soltar esse desafio de novo, Rafa, você fale aí, se você está de acordo comigo, porque eu sei que esse desafio, transforma a vida, e vocês não estão dando um real, para esse desafio, e as meninas que estão nesse desafio, vão voar, eu estou avisando, elas vão voar, elas fizeram a porcaria, da pesquisa de mercado, com as concorrentes, elas descobriram, ó, onde, ficou claro, na cabeça delas, onde que elas vão melhorar, puta, minha concorrente, se faz isso, pô, eu vou estar na frente, eu vou fazer isso, a minha concorrente, tá aqui, não sei o que, não sei o que, não sei o que, então eu vou fazer isso, a minha concorrente, não faz isso aqui, se ela não faz, eu vou fazer, eu vou sair na frente, o Rafa está aí, ó, de acordo, esse desafio, gente, vocês não estão entendendo, ah, gente, se você não está no desafio, pelo menos vai lá e se inscreve na Masterclass, tá, pelo menos se inscreve na Masterclass, isso aqui, gente, eu não estou aqui, eu sinto muito, se você confeiteira, entra na minha live, querendo que eu te dê a receita, do sucesso, ó, o próximo desafio vai ser três vezes maior, e quem fez o primeiro, vai fazer de novo, é isso aí, gente, pra mim, concorrência desleal, é a pessoa trabalhar com produto roubado, aí não tem esse custo, caso contrário, se vende barato, está se enforcando sozinha, doces, sobremesa, confeitaria, ou, vou falar, bota uns nomes mais fáceis, pra eu ler, que vocês podem desse jeito, doces, sobremesa, confeitaria, eu vou soltar aqui, vou bater palmas, se eu tivesse efeitos especiais aqui, eu ia fazer, Yuri não tá aqui, pra soltar os efeitos, foda, exatamente, a pessoa tá se enforcando sozinha, você tá preocupada, para com isso, hoje vamos ter sorteio, vamos ter sorteio, claro que a gente vai, todo dia a gente tem, eu quase chorei, fazendo a minha pesquisa, vendo os valores delas, eu vou falar, algo tão doce, me fala seu nome, que eu vou catar você, você tá no desafio, e você vem me fazer, uma pergunta dessa aqui, ô meu Deus do céu, velho, meu Deus do céu, ô Rafa, próxima live, nós vamos pegar a tarefa dela, nós vamos pegar, bota seu nome aqui, que eu vou pegar a sua tarefa, que a gente vai ver, vai analisar, que você tá de brincadeira comigo, o desafio tá sendo maravilhoso, um divisor de águas, já tô dentro, bom, Lari, Lari tá em todas, né Lari, de verdade, gastei tanto com o curso, e o que você tá ensinando, e ainda de graça, vocês perderam o melhor, mas vocês vão ter uma segunda chance, gente, não chora não, mas é o seguinte, elas estão na frente, vocês entendem, elas estão na frente, a oportunidade aparece, para as pessoas, que estão esperando de pé, é isso, você tá aí, sentadão, a oportunidade passa, olha gente, é o seguinte, Nina, mas é complicado, Natália e Bruna, porra, são duas ainda, velho, ô Natália, ô Bruna, eu vou catar vocês, eu vou catar vocês, é o seguinte, Natália e Bruna, nós vamos conversar, na próxima live, da reunião, tá, eu não vou esquecer, se eu esquecer, vocês me avisam, nós vamos bater um papo, na próxima live, que é quinta-feira, é o dia que vocês vão me entregar a tarefa, você tá no grupo, né, nós vamos trocar uma ideia, tá, ou melhor, Rafa, podia colocar ela, numa live de mentoria, comigo, e você acha, pegar uma segunda-feira, Rafa, colocar as duas bonitas, numa live de mentoria, comigo, hein, Rafa, vê aí, se é, ó, o Rafa falando, que hoje, ninguém tirou dúvida, no grupo, a gente abre o grupo, de vez em quando, pro pessoal ir tirando dúvida, ninguém abriu, ninguém tirou dúvida, mano, 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 ó, o Rafa, estamos, ó, a Natália e Bruna, ó, Rafa, depois o Rafa vai me falar, se a gente não pode colocar, porque eu sei que tem um esquema, pra gente colocar, ó, Rafa já falou fechado, filhota, nós vamos entrar em contato com você, Natália e Bruna, você morre não, você vai morrer depois da live, antes você vai fazer a live comigo, e você tá na mentoria comigo, tá bom, nós vamos bater um papo, nós vamos trocar ideia, você vai fazer as suas perguntas, e você vai me mandar, nós vamos conversar, vamos conversar, tá bom, vamos fazer o sorteio, gente, espero que vocês tenham gostado da live, cara, eu me empolgo, num grau, num grau, eu fico louca, os vizinhos, eu não sei, às vezes eles têm vontade até de chamar a polícia, porque eu grito, eu fico empolgadaça, velho, fico empolgada, principalmente quando vocês estão tendo resultado, eu adorei uma frase que você disse, qual frase, amor? Diga aí, Demorou para liberar as perguntas, não entendi nada, Rose, eu cobro preço que acho justo, perco muitas clientes, mas eu não vou trabalhar de graça, começou a mudar minha clientela, claro, é claro, você vai vender pirulito, você vai atrair quem compra pirulito, você vai vender doce personalizado, top, você vai cobrar pelo preço top, você vai atrair quem paga isso, quem tem medo do ridículo, nunca alcança o extraordinário, gente, essa é a frase da minha vida, eu acho que eu vou tatuar essa frase, eu não tinha uma boa ideia, eu vou tatuar essa frase, quem tem medo do ridículo, nunca chegou ao extraordinário, eu uso isso para a minha vida, gente, não acaba não, eu passaria a noite assistindo, vocês são doidas, meu filho, passar a noite assistindo, eu tenho marido, meu marido já está querendo me largar, porque eu já não estou comparecendo, sabe o que está acontecendo? Olha o que está acontecendo, eu estou tão cansada ultimamente, meu marido está indo dormir primeiro do que eu, o Neno, ele vai dormir primeiro do que eu, eu estou tão cansada, tão cansada, que aí, eu chego na ponta do pé, assim, para ele não acordar, só para não precisar comparecer, o negócio está com essa pegada, está nesse nível, eu não vou te cansar, acertando, eu estou assim, aí eu deito assim, eu fico até dura, para ele não acordar, ah, se ele acordar, fudeu, aí ele já veio, ah, fudeu, aí, já era, aí já era, vamos lá fazer o sorteio, deixa eu pegar o celular, é, Nenão, ele já está, coitado do meu marido, gente, olha, eu vou falar, viu, não estou comparecendo na parada não, eu estou andando muito cansada, deixa eu ir lá embaixo, para fazer o sorteio, vamos falar os três últimos dígitos, é, 3, 2, 1, os três últimos dígitos, 3, 2, 1, deixa eu fazer aqui o sorteio, vamos fazer agora, o sorteio, deixa eu beber água, do PDF de sucesso, Nina, que sorteio é esse? Todos os dias, nas minhas lives, eu faço um sorteio, do PDF de sucesso, dentro desse PDF, tem todos os resumos, de todas as lives, que eu fiz até hoje, precificação, atendimento, estoque, tudo, 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 que se você parar, e ler, você vai ter sucesso, vamos lá, vamos ligar meu computador aqui, pronto, antes eu quero mostrar o seguinte, nossa, que celular sujo, peraí, antes eu quero mostrar o seguinte, minha página do Instagram, vocês vão clicar aqui, aqui ó, link 3, esse é o link que está na bio, aqui vai ter inscrições abertas, para Masterclass, meu bolo mais que perfeito, qualquer pessoa pode fazer, é minha aluna, não é, isso aqui é conteúdo, isso aqui é para vocês de graça, tá, aí vocês, aqui ó, aqui embaixo tem Nina Telegram, YouTube, Facebook, participar da live de mentoria, tem tudo aqui ó, ó, vou clicar aqui, Masterclass, meu bolo mais que perfeito, gente, olha que coisa malinda, eu aqui ó, fala a verdade, olha, eu cliquei play, mas acho que não vai rolar, olha gente, não rolou, mas tudo bem, vocês vão ver aqui, essa é a página da Masterclass, é simples, vir aqui, ó, 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 tá bom, demorou muito, vocês vão vir aqui, e vão digitar o melhor e-mail de vocês, só isso, quero me cadastrar, só isso, e aí vocês se cadastram, e é isso aqui, olha que lindo que ficou a página, e aí gente, ó, o que você vai aprender nessa aula, ó, ó, olha aqui, olha aqui, olha aqui, para, 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 certo? Então vamos lá, para o sorteio, o sorteio, pode se inscrever, essa aqui, essa foto, 845 comentários, vamos clicar, ele vai demorar para carregar um pouquinho, eu acho, deixa eu ver, Ah, Fabi, falando que o PDF é top, vai carregar, gente, rapidinho carrega, ó, Fabi, que bom que você gostou, Fabi, guarda, imprime ele, gente, é legal para imprimir, tá, e lembrando que só ganha o PDF, quem está na live, tá, quem está ao vivo comigo na live, beleza, não apareceu ainda isso para mim na página, ó, está carregando, deixa eu mostrar aqui para vocês, ó, aqui, o negócio ainda está carregando, você vê que meu computador é tão bom, Eita lasqueira, quem não se inscreveu, se inscreve, pronto, 845 comentários carregados, só ganha quem está ao vivo comigo, 1, 2, 3 e sorteia número 5, 4, 3, 2, 1, nosso ateliê Luísa, Luísa, tá aí? Se tiver aí, aí fala, tô aqui, Nina, tô aqui, olha, vocês ouviram a buzina? Olha aqui, olha quem é, meu marido que chegou, ó lá, tá vendo? Peraí, gato, vocês estão vendo, né? Não tá, né? 10, 9, 8, 7, não tá, não tá, gente. Infelizmente, infelizmente, não ganhou. Amanhã, vai rolar de novo o sorteio, amanhã, vai rolar de novo, ah, água na boca que tu está falando, é o bolo que você levou para a praia, né? Esse aqui, é exato, olha, milha ro, como se é ligeira, verdade, ro, esse aqui foi o bolo que eu, aqui, ó, esse aqui foi o bolo que eu levei para a praia, tá vendo? Eu brinquei com ele, eu joguei ele para cima, para caralho, eu gravei esse vídeo aqui umas 3, 4 vezes, congelei ele e ainda levei para a praia, você viu como ficou bom? Você viu? Então, tá bom, gente, é o seguinte, agora eu vou sair da live, eu vou postar uma foto, e nessa foto que eu postar, aí vocês comentem lá, quero meu PDF, e amanhã, amanhã tem duas lives incríveis, só que para vocês, amanhã tem live com a Luana Cataldo, gente, 4 horas da tarde, eu ainda não divulguei, só para vocês que estão aqui, Luana Cataldo, a bicha é fera, a bicha é top, e à noite, às 8 horas, tem live, Nina, ela tá, ai meu Deus do céu, cadê? Ó, ela não tá não, nosso ateliê Luísa, e cadê que ela não mandou mensagem? Tá bom, mas cadê? Cadê? Eu não vi mensagem dela, falou que ela respondeu, tá sim, não tá, eu tô voltando para ver se eu acho, e nisso, Nina esperando lá fora, isso aí, vocês estão aí causando, isso mesmo, ó, eu não vi, gente, eu sinto muito, eu não vi, sinto muito, não ganhou não, ela pode tá, mas ela comentou, ela não comentou, então infelizmente não ganhou, tá gente? Paciência, ó, se ela tava, o Rafa já falou, se ela tava, perdeu, tá, já era, agora já era, não adianta, tem que tá ao vivo comigo aqui, tem que tá ao vivo comigo aqui, aqui, beleza gente? Então é isso, vou postar a foto lá, e amanhã tem live, ó, amanhã é o doce da Kombi, ai, não postei ainda, eu vou ensinar vocês a fazer uma Kombi, é isso, amanhã tem muita live boa, eu espero vocês, tá bom? Um beijo, amo vocês, tchau, o Neno agradece, ô Neno, 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 Roberto, tá animado? Ele tá puto, um beijo gente, tchau pra vocês, até amanhã, E aí,